E o Gai Recipei brevemente por uns 5 anos Eu não sei o nome disso Mas eu acho que é assim Pegação de todo mundo com todo mundo Em Gossip Girl eu achava isso muito estranho Tipo, pessoas que se pegam Pessoas que de início se odiavam E aí depois se pegaram Muito estranho mesmo O importante é que A gente vai analisar Esse fenômeno aqui Comigo Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de Toto e Pau Que só arroba Breno Moreiru No Twitter, no Instagram, no TikTok E pra quem pede muito também E seguindo todas elas Você entra para o ecossistema Se torna um cristal E é com seu brilho que a gente Mantenha esse ecossistema Funcionando Esse vídeo aqui é um vídeo muito arrojado Que ninguém No Youtube Brasil E eu acho que mundial Jamais ousou fazer A gente vai analisar esse Esse emaranhado De relações De pessoas Que se pegam Em Hollywood E aí antes de começar Eu queria explicar assim O básico né Pra gente entender Essa bagunça Aqui no meio A gente tem Os membros do Clã Kardashian Jenner Porque eles são uma parte Muito importante Nessa bagunça Que você vê Que eles estão Dentro de um círculo azul Só pra ficar mais fácil De eu me orientar E aí a gente tem Uma legenda aqui Que é Em casamento A gente tem A linha amarela Cadê uma linha amarela? Aqui ó Katy Perry e Orlando Bloom Em quem tem filha A gente tem Uma linha azul Claro Namoro Uma linha vermelha Uma ficada Apenas Uma linha roxa Uma amizade Uma linha laranja Família Uma linha azul Médio Treta Verde limão Que azedô né Trabalho Preta Noivado Verde escuro Tá Não tá difícil Tenho certeza Que não tá difícil De acompanhar Ah Outra coisa Que eu preciso explicar Deixa eu até Amoitar aqui O nome da Selena Quem tem A bola tona Que maior Quem é boludo É porque Tem muitas Relações Envolvidas Tem muitas Conexões E assim Tá complicado Né Eu sei Tem muito nome Aqui Pensei até De colocar a foto Mas eu acho Que ia ficar Mais complicado Ainda Então a gente Vai fazer Desse jeito Aqui Quick and dirty Que é Curto e grosso Né Nossa Traduzir assim Instantaneamente Um ditado Uma expressão Da língua inglesa Pois bem A gente vai começar Pela família Kardashian Porque parece Que todo mundo Aqui Tem a ver Com elas Né Kika Dasha Já foi casada Com Kanye Do oeste Nossa Por que eu coloquei Só namoro Aqui Né Eu tô fazendo Ao vivo Não Não é família Não É casamento E tem filho Também Tudo Total Né Hoje em dia Mas tem filho Kika Dasha Kika Dasha Já namorou Kanye Do oeste Eles namoraram Se casaram Tiveram Quatro filhos E se divorciaram O mais interessante É que Kanye É que Kanye Do oeste Eu tenho que trazer A legenda Né Porque Fica difícil De acompanhar Kanye West Já namorou Amber Rose Que também Já namorou O Machine Cão Rato Vai chegar Um momento Que elas Vão se sobrepor E dar tudo Bem Porque assim É muito complicado Mas a Amber Rose Já namorou Também O James Harden Que já namorou Khloe Kardashian E Khloe Kardashian Também Tem Vários laços Com outras Pessoas Vou trazer Legenda Aqui de novo Khloe Kardashian Já foi casada Com Lamar Odom Que tem Uma treta Com Tristan Thompson Justamente Porque Tristan Thompson Não só Namorou Khloe Kardashian Como também Teve Dois Filhos Um Por métodos Convencionais Que foi a verdade A True E o segundo Que foi via Surrogate Barriga de aluguel E aí Eles tiveram Dois Filhos Uma É a True E o outro Não tem o nome Revelado Ainda não Tristan Thompson Também Teve Um caso Barra Treta Que foi Uma ficada Que eu nem considero Como ficada Porque ele Roubou Um beijo Dos lábios De Jordan Woods Jordan Woods É ligada A Khloe Kardashian Porque ela Também É amiga E foi Não é mais De Kylie Jenner Jordan Woods Era madrinha Do cristal Da tempestade Stormy Baby Que é filha De Kylie Jenner Kylie Jenner E Jordan Woods Tiveram Uma amizade Desde a Sétima Série E terminaram Essa amizade Justamente Porque Jordan Woods Se envolveu Em um beijo Barra treta Com Tristan Thompson E Kylie Jenner E Khloe Kardashian Estão nesse Círculo Azul Porque são Irmãs Por parte De mãe O mais Interessante É que A Jordan Woods Também Namorou Devin Booker Jogador De basquete Devin Booker Já namorou Sensal Jenner Que é Irmã De Kylie Jenner E Khloe Kardashian Por parte De mãe Tá me entendendo Como que vai Ficando complicado Pois é Kylie Jenner Também Teve Uma Treta Mas que antes Dessa treta Era uma amizade Com Selena Gomes Que também Tem Muitas conexões Aqui Nesse lugar Dessa Explosão De ficadas E relacionamentos E etc E tudo Por que Selena Gomes Também era amiga De Khloe Jenner E Selena Gomes Teve Um relacionamento De Chernobyl Com Justin Bieber Que também Tretou Com Orlando Bloom Porque Orlando Bloom Ficou com Selena Gomes Selena Gomes Também Ficou Com O Zen Malick No passado Tanto é Que o Justin Já Jogou isso Na cara Da Selena Que Parece Que a Selena Tinha tido Um rolo Com o Zen Enquanto Estava Com O Justin Mas Eles Terminaram E voltaram Tanto Que pode Ser Também Nesse Entre Meio Quem tiver Mais Informações Fique à Vontade Para comentar Sobre O Mais Interessante É que Atualmente Selena Gomes E Zen Malick Estão Em Se Conhecendo Melhor Novamente Porque Eles Já Ficaram No Passado E Zen Malick Também Teve Tretas Com Yolanda Hadid Que É Mãe De Gigi Hadid E Bela Hadid Enquanto Que Gigi Hadid Teve Um Filho Com Zen Malick Que É A Kai E A Selena Gomes Também Era Amiga Da Gigi Hadid Tanto Que Elas Viajaram Para Dubai Uma Vez Que A Selena Tinha Terminado Com Justin Lá Em 2014 E Aí Elas Fizeram Uma Girls Trip E A Gigi Hadid Também É Amiga Da Taylor Swift Que Já Teve Uma Treta América Com O Justin Bieber Detalhe Que A Taylor Aqui A Maioria Das Relações Que Ela Teve Nesse Grande Quadro É Porque Ela Teve Treta Com Praticamente Todo Mundo Diferente Ó Ela Teve Treta Com Kanye West Ela Teve Treta Com Scooter Brown Ela Teve Treta Com Justin Bieber E Ela Teve Treta Com Drake Que Aparentemente Tinha Uma Relação Boa E Depois Azedou E A Taylor Swift Também Teve Uma Treta Com A Katy Perry Mas Elas Se Resolveram Gravaram Clipe Etc A Única Relação De Treta Que A Taylor Não Tem Nesse Quadro Aqui É Com O Menino Harry Stylus Que Também Se Relaciona Com O Zay Malik Que Eles Eram Do One Direction E Harry Styles Também Se Relaciona Com O Sen Sal Jenner Porque Eles Tiveram Um Namoro Isso Porque Muita Gente Assim Como Eu Suspeita Que Foi Um Golpe De Publicidade Para Dar Visibilidade Para Os Dois Porque A Gente Sempre Se Comove Com Histórias De Gente Se Pegando Gente Que Gravida Gente Que Termina Então Isso É Um Jeito Da Mídia Fazer Circular Notícias E Também Circular O Nome Dessas Pessoas E O Mais Interessante É Que Harry Styles Também Se Liga Com Emily Ratajtowski Ratatouille Que Já Namorou Pete Davidson Apenas Por Um Mês Sim Mas Pete Davidson Também Se Relaciona Com Kika D'Archa Do Oeste Que Já Namorou O Pete Davidson E A Kika D'Archa Do Oeste Até Que Não Tem Tantas Relações Aqui Nesse Quadro Não Mas Ela Teve Também Um Casamento Com Chris Humphreys Isso Aqui É Uma Rua Sem Saída Mas É Interessante Que Ele Tem O Mesmo Timothée Timothée Se Liga Com Pete Davidson Que Aparentemente Eles Tinham Uma Amizade Porque Eles Já Foram Vistos Jantando Com Kanye Do Oeste E Timothée Chalamet Está Ficando Com Kylie Jenner E Aí A Gente Vai Colocar Em Uma Linha Roxinha Porque Dizem Por Aí Que Eles Estão Se Conhecendo Mas Você Entende Que É Um Elo Perigoso Porque Kanye West Já Foi Casado Com Kika Dasha Teve Uma Grande Influência Na Família Kardashian Porque Ele Foi O Que Deu Uma Refinada Assim No Que As Kardash Eram Antes E Para O Que Elas São Agora Ele Fez Com Que As Kardash Subissem Nos Graus De Celebridade Que Tem As Celebridades A List Biliste Por Exemplo Kika Dasha Virou Uma Celebridade A List A Kylie Jenner Também Virou A List A Chloe A Sensal A List Mas Assim Super Estimada A Kourtney Tá Virando A List Porque Ela Se Relacionou Com O Deixa eu Ver Qual Que A Linha De Casamento Amarela Com O Travis Barker O Travis Barker Também Já Foi Interessado Na Kika Dasha Mas No Início Da Carreira Da Kika Eles Eram Amigos Inclusive Foi Ele Que Deu O Recado Para Kika Por Que Você Não Faz Um Reality Show Sobre A Sua Família É Todo Mundo Tão Interessante Inclusive O Travis Barker Já Foi Casado Com A Shanna Mokley E Eles Tiveram Um Reality Show Na MTV O Travis Barker Eu Não Coloquei A Shanna Aqui Porque Ela Também É Uma Rua Sem Saída Tá Mas O Travis Barker Também É Do Rock O Punk Rock Sei lá Pop Rock E O Travis Barker Tem Uma Amizade Com O Mod Sam O Mod Sam Já Foi Casado Casado Não Noivado Com A Avril Lavigne E Aí Assim Ele É Feio Eu Já Falei Sobre Isso Aqui No Canal Se Você Quiser Assistir Um Vídeo Sobre E a Avril Lavigne Não Contente Em Pegar Só Um Feio Quis Pegar O Tyga Mas Antes De Falar Com Tyga É Interessante Dizer Que A Avril Já Pegou O Brody Jenner Que É Irmão Meio Irmão Irmão Pustiço De Kika Darcha Mas Ele É Irmão Por Parte De Pai De Kylie Jenner E Kim Jenner Inclusive Vou até Ligar Ele Aqui Com Laço De Família Com Esse Círculo Das Kardashians Né E o Mais Interessante É Que O Brody Jenner Que A Avril Lavigne Já Teve Um Trelele Ele Também Já Ficou Com A Nicole Richie E Também Já Teve Um Padrasto Que É O David Foster Porque A Mãe Dele Já Ficou Com David Foster David Foster Também Já Foi Casado Com Yolanda Hadid A Yolanda Hadid Onde Isso Vai Me Levar Isso Se Liga Porque A Yolanda Hadid É Mãe Da Gigi Hadid E Da Bela Hadid E Jenner Mais Jenner E Essas Duas Se Ligam Porque Se A Kylie E A Sensal São Amigas De Gigi Hadid E Bela Hadid Que São Filhas De Yolanda Hadid Que Já Teve Um Casamento Com David Foster Que Foi Padrasto Do Brody Jenner Isso Quer Dizer Que O Brody Jenner Que É Irmão Da Kylie E Da Sensal Obviamente Já Teve As Gigi Hadid E Bela Hadid Como Filhas Postiças O David Foster Porque Ele Já Foi Casado Com A Mãe Delas Isso Quer Dizer Que A Sensal E A Kylie Meio Que São Primas Ou Irmãs Postiças De Muitos Graus Da Gigi E Da Bela Hadid Eu Não Sei Eu Só Acho Engraçado Que Assim Se Elas São Tão Próximas E Tem Muita Gente Que Fala Que Amiga É Quase Irmã No 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 Caso Delas É Realmente Verdade E A Bela Hadid Também Já Foi Amiga Da Simicadra Essa Parte Do Víde Eu Queria Dedicar Para Pessoa Que Pede Para Eu Falar Sobre Esse Relacionamento Em Praticamente Todos Os Vídeos Pois Bem Falaremos Agora Nesse Momento Bela Hadid Foi Amiga De Simicadra Que Namora O The Weekend O The Weekend Também Já Teve Um Caso Com A Bela Hadid Simicadra Talarica E A Bela E Simicadra É Irmã Do Fai Cadra Que É Amigo Da Sem Sal Jenner E O Mais Interessante É Que O Fai Eu Sempre Acho Que O Fai Cadra O Fai Cadra Já Ficou Inclusive Com A Jordan Woods Que Como Eu Falei É Amiga De Kylie Jenner Pode Se Dizer Que Amiga Da Sem Sal E Também Pode Se Dizer Que Ela Era Amiga Da Chloe Mas Depois Da Treta Sem Chances Disso Acontecer E O Mais Interessante É Que O The Weekend Também Já Pegou A Selena Gomes Foi Um Relacionamento Assim Triste Pro The Weekend Porque Depois A Selena Voltou A Ficar Com O Justin Bieber Se A Gente For Analisar As Relações Que O Justin Tem Nesse Quadro São Muitas Relações Porque O Justin Já Ficou Com Aparentemente Kourtney Kardashian E Também Já Teria Ficado Com Sem Sal Jenner Ele Kylie Tem Uma Amizade Tá Até Faltando Essa Linha Aqui É Que Tem Tão Pouca Linha Aqui Nesse Quadro Nem Ficou Passado Linha De Amizade Laranja Claro E Aí O Justin Tem Amizades Com Praticamente Toda Família Kardashian E Com Uma Delas Até Mais Coisa Né E O Justin Também Se Casou Nossa Eu Nem Coloquei Aqui O Casamento Dele Com A Hailey Coloquei Tá Na Linha Amarela Hailey Bieber Tem uma Ligação Também Muito Interessante Aqui Nesse Quadro Porque Hailey Bieber Assim Como Justin Tem Proximidade Até Uma Amizade Muito Forte Com Sensal Jenner Kylie Jenner E Hailey 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 Também Já Ficou Com Drake Que Tem Também Relação Com A Kylie E Talvez Até Com A Kika Darcha Tá Mas Eu Não Quis Colocar Isso Aqui Porque É Uma Coisa Assim Muito Solta O Mais Interessante É Que Por Muito Tempo Alimentaram Uma Rivalidade Entre Hailey Bieber E Selena Gomes O Mais Interessante É Que Hailey Bieber Era Uma Admiradora Do Casal Justin Bieber E Selena Gomes Ao Passo Que Algo Aconteceu Para Ela Mudar De Ideia E Aí Virar Admiradora Mais Do Justin E Começar A Fazer Uma Campanha De Ódio De Ódio Não Mas Assim Gente Desgostem Da Selena Gomes Sendo Que Ela Já Até Posou Com Uma Revista Que Tinha Na Capo Relacionamento De Justin Selena Tiveram Uma Briga Um Desentendimento Indireto Aí Depois Posaram Para Uma Fota Depois De Anos De Muita Richa Entre Elas E A Hailey Bieber Inclusive Sofreu Muito Se Fez Num Papel De Muito Coitada Mas Por Outro Lado A Fanbase Da Selena Também Foi Muito Agressiva Com A Hailey Isso Não Dá Para A Gente Discutir É Um Fato E A Hailey Depois Por Ser Amiga De Kylie Jenner Kylie Jenner Teria Jogado Um Suposto Shade Que Para Selena Gomes Sendo Que Elas No Passado Eram Amigas Mas A Selena Apareceu Falando Da Sobrancelha Dela Perguntou Se tinha Exagerado E Tal E Depois A Kylie Aparece Nos Stories Falando Que Nossa Olha Como Aparece Num Outro Story Conversando Com Hailey Bieber Que Já Tinha Uma Treta Com Selena Gomes E Aparentemente Kylie Puxou Uma Treta Com Selena E Ainda Colocou Nesse Mesmo Barco Hailey Bieber Isso Quis Dizer Que Selena Deu Uma Impulsionada Gigante No Número De Seguidores No Instagram E Criou Um Fosso Entre Ela Kylie Jenner E Hailey Bieber Só Que A Kylie Que Era Protagonista Da Treta Porque Era A Treta Dela Com A Selena Agora Perdeu Espaço Para Hailey Bieber Porque Isso Atiçou Os Fãs Da Selena Para Atacarem Hailey Bieber Esposa De Justin Bieber Ex De Selena Gomes Tá Vendo Como Vai Ficando Cada Vez Mais Encalacrado E Aí Hailey Bieber Perdeu Seguidores Kylie Jenner Perdeu Seguidores E Selena Gomes Ganhou Muitos Seguidores E Isso Reavivou A treta Antiga De Justin Bieber Hailey 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 Bieber E Selena Gomes Inclusive Um dos Indícios Para Reviver Essa Treta É Que Kylie Jenner Salvou Um Vídeo Em que Uma Menina No TikTok Falava Que A viagem De Dubai Era Para Distrair A Selena Para Hailey Lá E Correr Para Ficar Com Justin Isso Fez Com Que Intensificasse Os Rumores De Que Isso Não Era Apenas Um Boato E Que De Fato Aconteceu E Foi De Caso Pensado O Mais Interessante É Que Nessa Viagem De Ano Novo Estava Selena Gigi Bella A Bella Estava Ai Não Lembra Muita Gente E Kylie E Kendall Que Teriam Conspirado Para Que Selena Gomes Se Afastasse De Justin Bieber Para Que Ele Passasse Tempo Com Hailey Bieber Que Antes Era Baldwin Né Po Baby Hailey Bieber Se Liga Com Outras Pessoas Aqui Nessa Treta Interessante Falar Que Entre Essas Duas Eu Quis Colocar Uma Linha Particular Que A Linha Preta Que Não É De Trabalho Vou Colocar Uma Linha Ai Cinza Fica Muito Claro Cinza Escuro Porque Eu Não Sei Que Relação Mas Elas Tem Hoje Em Dia Sinceramente Não Sei Se É Trégua Se Não É Trégua E Sinceramente Também Não Quero Mexer Nesse Vespero Hailey Bieber Já Teve Uma Ficada Com Drake Drake É Um Podre Que Inclusive Se Liga Com Kanye West Porque Eles Já Tiveram Uma Treta E Parece Que Depois Eles Fizeram As Pazes O Mais Interessante É Que O Drake Também Teve Uma Treta Com Taylor Swift O Mais Interessante É Que O Drake Também Se Liga A Rihanna Tá Aqui Sim Rihanna Se Liga Com Drake Que Já Tiveram Um Caso O Mais Interessante É Que Rihanna Também Se Liga Com Travis Scott Que É Pai Dos Dois Filhos De Kylie Jenner Tá E Aí O Travis Scott Também Se Liga Porque Parece Que Ele Era Amiguinho E Até Assim Teria Ficado Com Sansal Jenner Que É Irmã De Kylie Jenner E Aí Eu Acho Que Indiretamente As Kardashians Têm Uma Relação Incestuosa Entre Si Porque Elas Sempre Compartilharam Bocas De Um De Outro Indiretamente Né Porque Elas Sempre Pegaram Pessoas Que Já Ficaram Entre Si E Travis Scott Que É Réper Que Já Pegou Rihanna Rihanna Inclusive Teve Um Filho Com A Sap Rock E Agora Está Esperando Outro Filho Com A Sap Rock A Sap Rock Que Já Teve Um Caso Com Sensal Jenner Que Inclusive Rihanna Num Desfile Da Sensal Fez Uma Cara De Deboche Né Porque Nem Deboche Né Apenas Stating Facts Porque A Sensal Ela Brinca De Ser Modelo A Mulher Já Foi Eleita Mais Bem Paga Isso Não Quer Dizer Que Ela Talentosa Isso Quer Dizer Que As Marcas Querem Ela Por Causa Do Hype Porque Talento Ali Não Existe E A Rihanna Já Debochou Da Sensal A Rihanna Até Que Não Tem Muita Ligação Com As Kardashians Não Porque Ela Tem Mais Ligação Com Meio Musical Que Inclusive É O Drake O As O Travis Scott Mas É Sempre Uma Ligação Indireta Com As Kardashians Apesar De Que Kylie Jenner Já Copiou Muitos Looks De Rihanna E Demonstra Admiração Pela Rihanna E Se A Gente For Falar Do As Rock Que Como Ele Se Liga Com A Sensal Inclusive A Sensal Já Namorou Muita Gente Aqui Nessa Lista Como Eu Falei Harry Styles Como Eu Falei Devin Booker Como Eu Falei Teve Uma Ficada Com Justin Mas Também Ela Se Relaciona Com Bad Bonnie Que É Um Recente Aqui Nesse Trelelê Todo De Hollywood Mas Também Por Ele Ser Recente Como Se Fosse Uma Rua Sem Saída Então A Gente Volta Para Sensal Que Eu Puxei Assunto Por Do Whatsapp Que Eu Puxei Assunto Por Causa Da Rihanna Que Também Tem Ligação Com O Drake E O Drake Que Já Ficou Com A Hayley Também Teve Treta Com O Kanye Acho Que Do Kanye A Gente Esgotou Aqui Que Teve A Grande Treta Dele Com A Taylor Teve Também A Treta Dele Com Pete Davidson Pete Davidson Que Já Foi Noivo De Ariana Grande E Também Então Eu tenho que Colocar Aqui Uma Linha Verde Que É De Noivado O Feio E Fedido Do Pete Davidson Que Já Teve Um Noivado Com Ariana Grande E Também Namorou Kika Dasha Ariana Grande Por Um Tempo Até Esparceu Próxima Da Família Kardashian Porque Ela Tinha Até Gravado Um Clipe Com A Mama Kris E Ariana Grande Se Liga A Mais Duas Pessoas Nesse Borde O Scooter Brown Que É Empresário Dela E Também Com Alfredo Flores O Alfredo Flores Se Liga Com Justin Bieber Mas Que Também Já Apareceu Em Foto Com Hailey Bieber E Indiretamente Ele Está Ligado Ao Scooter Brown Por Causa Da Ariana Grande O Scooter Brown Tal Qual A Taylor Swift Também Teve Muitas Tretas Aqui Nesse Borde Porque Ele Agencia A Carreira Da Ariana E Também Do Justin Bieber Ele Também Já Teve Uma Treta Com A Taylor Swift Novamente Ela Está Aqui Praticamente Só Pela Treta E Por Causa Da Treta Entre Scooter Brown E Taylor Swift E O Justin Bieber Que É Empresariado Pelo Scooter Brown Que Também É Amigo Dele Compra O Briga Com A Taylor Swift E Assim Fechamos Também O Círculo De Taylor Swift Aqui Nesse Quadro O Justin Bieber Como Você Vê Ele Tem Muitas Ligações Aqui Nesse Borde E Acho Que A Borde Já Abordamos A Relação Dele Com A Courtney Com A Sensal Com A Kylie Com A Hayley Com A Selena Tem Também A Treta Dele Com O Rwando Bloom Com A Nicola Peltz Que Inclusive Eles Já Tiveram Caso E A Nicola Inclusive É Noiva Noiva Não Se Casou Com Brooklyn Beckham Que É Filho Do David Uma Parada Porque Ele É Uma Rua Sem Saída Mas O Justin Também Já Ficou Com A Rita Hora Outra Rua Sem Saída Aqui Nesse Borde Aparentemente Se Ela Tem Relação Com Esse Povo Eu Não Sei E O Mais Interessante É Que A Taylor Swift Que Já Teve Uma Meia Treta Com A Katy Perry Também É Casada Hoje Em Dia Com Orlando Bloom O Treta E Também Com Katia Perry A Katia Perry É Outra Pessoa Mais Contida Aqui Nesse Borde Tal Qual Que Ela Teve Relação Com Orlando Bloom Outra Coisa Que Podemos Destacar Pegando O link De Taylor Swift É Que Kanye West Se Relaciona Com Muitas Pessoas Aqui Peças Chave Desse Quadro De Pegação De Todo Mundo Porque O Kanye Que Já Teve Uma Treta Com Drake Mas Também Aparentemente Tem Uma Boa Relação Com Timóteo Que O Timóteo Tem Relação Com O Pete Dyson E Kylie Jenner Mas Também Tem A Grande Treta Do Pete Com Kanye West Que Foi Casado Com Kika Mas É Importante Dizer Que A Amber Rose Já Ficou Também Com Machine Con Rato Que Namorou Noivou E Não sei Mais Lá Separou Com A Megan Fox A Megan Fox Até Que Não Se Liga Muitas Pessoas Não A Não Ser Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian A gente Pode Analisar Com Mais Calma As Ligações Que Ela Tem Nesse Board Porque Hoje Ela É Casada Com Travis Barker Mas Ela Já Teve Um Relacionamento Com O Scott Desick Que Inclusive Já Pegou A Sofia Richie Sofia Richie Que Já Da Nicole Richie E A Nicole Richie Que Já Pegou O Brody Jenner Que É Irmão Da Kylie Jenner Kylie Jenner Também Já Ficou Com Cadê Ele Cadê Ele O Feio Do Tyga Kylie Jenner Já Ficou Com Tyga Tyga Que Atualmente Está Com Avril Lavigne Mas Tyga Também Já Teve Filho Com Black China Como Ela Se Liga A Família Kardashian Pois Bem Tyga Que Namorou Kylie Jenner Antes Disso Teve Um Filho E Se Noivou Com Black China Que Não Chegaram A Se Casar Mas Por Causa Disso Porque Aparentemente Tyga Tinha Se Relacionado Com Kylie Enquanto Estava Com Black China Black China Foi E Vincativa Entrou Para A Família Kardashian Porque Ela Teve Filha Com O Rob Kardashian Que É A Dream Que Constantemente Está Na Casa De Khloe Kardashian Kika Dasha E Que Black China Não É Muito Bem Vista Na Família Kardashian Jenner Porque Ela Não Só Teve Treta Com Kylie Mas Também Processou Todas Praticamente Todas As Irmãs Kika Khloe Kylie E Também Mama Kris Que Podia Estar Aqui Mas Ia Ficar Mais Complicado Ainda E Aí A Black China Que Tem O Filho Com Rob E Também Tem O Filho Com Tyga O Tyga Já Foi Casado Com Na Verdade A Jordan Craig Eles Não Tiveram Filhos Mas A Jordan Craig Teve Um Filho Com Tristan Thompson O Primeiro Filho De Tristan Thompson E Tristan Thompson Se Relaciona Com Khloe Kardashian Que Já Teve Um Filho Com Ela Ou Seja O Tyga Já Ficou Com A Kylie Tem Um Filho Com A Black China Isso Aqui Vai Ficar Muito Complicado E É Por Isso Que Eu Quis Fazer Isso Em Primeiro Lugar O O Tyga Já O Casado Com A Jordan Craig Que Também Tem Filho Com A Chloe Que É Irmã Do Rob Kardashian Que Tem Uma Filha Com A Black China Que Também Tem Um Filho Com Tiger Você Percebeu Que O Parentesco Aqui É Muito Estranho E É Como Se Mesmo Com Tanta Richa Essas Crianças No Futuro Vão Ser Próximas Porque O Tiger Tem Um Filho Com A Black China Que Tem Treta Com Praticamente Todas As Kardashians A Treta Se Eu Não Falei Vou Falar A Treta Que A Black China Tentou Processar As Kardashians Porque Ela A Uma Vingancinha Pra Ela Ter Feito Bagunça Na Vida Das Kardashians E Aí A Filha Da Black China Que A Dream Meu Cérebro Está Derretendo E Aí A Dream É Prima Dos Filhos Da Kylie E Também Se Relacionou Com Rob E Aí A Chloe Tem Um Filho Com Tristan Que Também Tem Filho Com A Jordan Craig Que Já Ficou Com Tiger Minha Cabe Minha Cabeça Vai Derreter O Que Eu Quero Explorar Aqui É O Parentesco Dos Filhos Delas Com Pessoas Que Elas Já Pegaram Antes Ah É Isso Jordan Craig Tem Filho Com Tristan Thompson Que Também Tem Filho Com A Chloe E De Certo Modo A Jordan Craig Por Já Ter Sido Casada Com Tyga E Graças A Deus Não Teve Filho Porque Se Tivesse Tido Filho O Filho Que Ele Tem Com A Black China Também Seria Primo Indiretamente Do Filho Do Tristan Que Também É Pai De Dois Filhos Da Chloe O Que Acontece É Que Indiretamente A Black China E A Chloe Kardashian Tem Filhas Que São Primas Não Só De Primeiro Grau Mas Também Poderia Ser Primas De Outros Graus Também Totopal Que Inclusive Tem Dois Filhos Que São Primos Da Dream Ai Vamos Parar Por Aqui Porque Eu Não Estou Conseguindo Desembolar Essa Doideira Toda O Que Eu Queria Analisar Agora É Como As Kardashians Já Se Beijaram Entre Si E Isso É Um Poco Nojento Porque Se O Kanye Que Já Namorou A Kika E Também Já Foi Casado Com Amber Rose Que Beijou James Harden Que Tiveram Resquício De Saliva Trocado Porque O Kanye Já Namorou A Amber Rose Então Eles Se Beijaram E Depois O Kanye Beijou A Kika E A Kika E A Amber Rose Também Já Beijou James Harden Que Beijou A Chloe Mas A Chloe Já Ficou Com Tristan Que Já Beijou A Jordan Jordan Que Era Irmã Da Kylie E A Chloe E A Jordan Já Trocaram Saliva Porque A Kylie Diversas Vezes Já Deu Selinhos Na Jordan Woods Na Amizade Aparentemente Ou Seja Kylie E Chloe Já Trocaram Saliva Não Somente Kylie Que Já Ficou Com Tyga Que Já Ficou Com A Jordan Craig Que Já Ficou Com Tristan Então Assim Elas Trocam Saliva Indiretamente Por Duas Vias Distintas E Aí A Kylie Também Já Ficou Com Tyga Que Já Trocou Saliva Com A Black China Ou Seja Rob Kylie Também Já Trocaram Saliva Indiretamente Aparentemente Kika E Rob Nunca Trocaram Saliva Mas Courtney E Sensal Já Trocaram Saliva Entre si Indiretamente Por Causa Do Justin Bieber Sensal E Kylie Já Trocaram Saliva Indiretamente Por Causa Dos Rumores De Que O Travis Já Teria Ficado Com A Sensal E Com A Kylie A Kylie Então Já Trocou Saliva Indiretamente Com A Sensal Com A Chloe Com A Courtney Não Sei Porque Eu Não Sei Se A Kylie Já Pegou O Justin Mas Eu Sei Que A Kylie Também Já Teria Pegado O Jaden Smith Que Se Relaciona Com A Sofia Rich Que Já Pegou Scott Dissick Que Já Pegou A Kourtney Kardashian Ou Seja Elas Duas Aqui Já Teriam Trocado Saliva Por Causa Da Sofia Rich Ter Trocado Saliva Com Justin Então Quer Dizer Que O Scott Não Só Trocou Saliva Indiretamente Com A Kourtney Mas Também Já Trocou Saliva Indiretamente Com A Sensal E Também Indiretamente Com A Kylie Ou Ou Seja Se Cada Uma Delas Trocou Saliva Indiretamente Com Pelo Menos Uma Da Família Elas Todas Tem Lás Com Aparentemente Todo Mundo Ou Seja Todos Os Membros Irmãos Da Família Kardashian Jenner Já Trocaram Saliva Entre Si Indiretamente Meu Deus Que Nojeira Até Porque Elas Tem Filhos Que São Primos Uns Dos Outros E Esse Vídeo Precisa Acabar Cérebro Já Derreteu O Que Eu Quero Dizer É Que Esse Grande Bololo De Pessoas Aparentemente Já Trocou Saliva Entre Si Exceto Taylor Swift Não Mentira Ou Seja Taylor Swift Que Já Trocou Saliva Com Harry Styles Que Já Trocou Saliva Com Ascensal Que Já Trocou Saliva Com Justin Eu Quero Chegar Na Como Taylor Swift E Kanye West Já Trocaram Saliva Indiretamente Isso Eu Queria Parar Se O Justin Já Ficou Com A Courtney E A Kourtney É Irmã Da Kika Qual Que É O Laço De Saliva Entre Elas Scott Sofia Rich Jayden Kylie Pete Davidson Que Já Ficou Com A Emily Como Isso Chega No Kanye Meu Deus Eu Não Vou Sossegar Enquanto Terminar Já Sei A Jordan Woods Trocou Saliva Com Devin Booker Que Trocou Saliva Com A Sensal A Sensal Trocou Saliva Com Harry Que Trocou Saliva Com A Taylor Swift Eu Vou Chegar Lá E O Justin Deixa eu Ver Quem Que A Kika Pegou Em Comum O Pete Davidson Que Pegou Ariana Grande Que Pegou A Emily Que Pegou Harry Styles Realmente Praticamente Todo Mundo Aqui Desse Bololo Já Trocou Saliva E Isso É Nojento Esse Vídeo Ficou Muito Confuso Não Sei Quero Saber De Você Nos Comentários Mas As Conclusões Que A Gente Pode Tirar De Todas Essas Ligações Entre Essas Pessoas São Absurdas Se Você Teve Algum Insight Ou Pensamento Conclusão Que Não Foi Tirada Aqui Na Minha Análise Também Estou Doido Para Saber Acho Que Eu Vou Deixar Esse Link Desse Board Para A gente Explorar Junto E Até Adicionar Mais Pessoas Espero Que Não Porque Daqui A Pouco Vai Chegar Até Em Você No Mais Agradeço Muito A Sua Companhia Cristal E Também Te Espero No Próximo Víde Um Beijo Neném Próximo